Quem pensa enriquece, Napoleão riu, o sim por trás do não. Enquanto estávamos naquele velho moinho poerento, Darby repetiu a história da estranha conquista e terminou, indagando, qual a conclusão que tira disso? Que estranho poder usou a criança, a ponto de conseguir vencer tão completamente meu tio? A resposta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta total e completa. Contém pormenores instruções suficientes para permitir a qualquer um entender e aplicar a mesma força na qual a criança tropeçou acidentalmente. Conserve a mente alerta e observar exatamente o estranho poder que veio salvar a menina. Terá um vislumbre desse poder no capítulo seguinte. Algures, neste livro, encontrar a ideia que aguçara seus poderes receptivos, colocando, sob suas ordens, em seu próprio benefício, o mesmo poder irresistível. A percepção de tal poder pode chegar-lhe no primeiro capítulo, ou perpassar-lhe a mente em algum dos subsequentes. Pode chegar na forma de uma única ideia, ou como um plano ou propósitos. Ou, ainda, pode fazer com que volte às experiências anteriores de derrota, trazendo à superfície alguma lição pela qual poderá recuperar tudo o que perdeu através da derrota. Depois que descreve a Darby o poder inadvertidamente empregado pela criança, ele logo rememorou seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida reconhecendo, com franqueza, que o sucesso alcançado neste ramo, deviam, e muito, a lição que aprenderá com a menina. Darby salientou, todas as vezes que um cliente em potencial tentava levar-me na conversa, sem comprar, eu vi aquela criança, parada no velho moinho, os grandes olhos fulgurantes de desafio e dizia a mim mesmo, tenho de conseguir esta venda. A melhor parte das vendas se processou depois que as pessoas diziam não ponto. Recordou, também, o erro que cometera ao recuar a apenas três passos do ouro. Mas, afirmou, aquela experiência não passou de uma bênção disfarçada. Ensinou-me a continuar continuando, por mais duro que fosse, lição essa que eu tinha de aprender antes de poder ter êxito no que quer que fosse ponto. As experiências de Darby eram bastante comuns e simples, mas continham a resposta aos desígnios da vida, portanto, eram-lhe tão importantes quanto a própria vida. Aproveitou as duas experiências dramáticas porque as analisou, encontrando a lição que ensinavam. Mas o que acontece é o homem que não possui nem tempo, nem vontade de estudar o fracasso, em busca do conhecimento que pode conduzir ao sucesso? Onde e como aprenderá ele a arte de converter a derrota em trampolins para oportunidade? Em resposta a essas perguntas e que este livro foi escrito.